Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e como eu disse a vocês, todo sábado aqui no YouTube eu estarei trazendo um vídeo de psicologia. Nós estamos considerando nessa parte de vídeos, os vídeos sobre behaviorismo, a gente vai considerar outras teorias também né, mas a gente vai considerar cada teoria de maneira aprofundada e nesse conjunto de vídeos a gente está tratando de conceitos da análise do comportamento né, a parte do behaviorismo. Eu já peço para vocês deixarem o like no vídeo, se inscreverem no canal caso vocês não sejam inscritos e ativar o sininho para que vocês possam receber novas notificações. Neste vídeo eu estarei considerando a extinção operante. Nós vimos nos vídeos, no vídeo anterior, sobre o comportamento operante né, vimos que o comportamento operante é aquele comportamento que gera uma consequência no ambiente e essa consequência quando ela aumenta a probabilidade desse comportamento se repetir, nós chamamos essa consequência de reforço. Então a gente entende que existe o comportamento operante que é aquele que causa uma consequência no ambiente e quando existe alguns tipos de consequências que elas aumentam ou mantém a probabilidade de um comportamento ocorrer novamente e esse tipo de consequência é o reforço. Por exemplo eu vou ligar para uma menina que eu estou gostando né, telefonei para ela. Ela me atendeu e a gente teve uma conversa legal. Então assim, a ligação e a consequência que ela trouxe, a menina atendeu e a gente continua a ligação. Ou menino né, no meu caso seria um menino, seria mais interessante. Mas fiz a ligação, a pessoa atendeu né, e aí isso aumenta a situação antes de eu ligar para a pessoa de novo, de eu ligar outras vezes para a pessoa. Então é comum que algumas consequências produzidas por alguns comportamentos, eles aumentem a probabilidade do comportamento ocorrer de novo. Mas agora vamos supor que aconteceu alguma coisa né, a pessoa que eu estou gostando, a menina ou menina que eu estou gostando, ele se desinteressou em mim, alguma coisa aconteceu e ele não me atende mais. E o que que vai acontecer se a pessoa parar de me atender? Ela me bloqueou nas redes sociais, não tenho mais acesso a ela, tento ligar, a pessoa não atende. Aos poucos eu vou desistir de ligar para a pessoa né, porque ela não me atende mais. Então uma hora eu vou desistir né, eu vou tentar ligar, ligar, mas se a pessoa não atender, eu vou desistir. Isso que, então vai chegar um momento em que o meu comportamento ele vai se extinguir. Então é comum que algumas consequências produzidas por alguns comportamentos, eles deixem de ocorrer quando um determinado comportamento é emitido. Quando a consequência do comportamento é suspensa, nós verificamos que a probabilidade desse comportamento ocorrer diminui. Então quando há uma suspensão do reforço, a probabilidade daquele comportamento se repetir, ele vai diminuir. Isso que é a extinção operante. Então a frequência do comportamento, ele vai voltar aos níveis de antes do comportamento ter sido reforçado. Então assim, antes da pessoa me atender, né, eu não tinha esse comportamento de ligar. Mas a partir do momento que a pessoa passou a me atender, então esse comportamento foi reforçado, eu fui ligando de novo e de novo. Então se a pessoa parar de me atender, eu vou voltar para como era antes do reforço, quando eu não ligava para a pessoa né, quando não tinha essa coisa de ligar para a pessoa. Então a frequência do comportamento, ela volta ao seu nível antes de ser reforçado. A gente chama isso de nível operante. O nível operante é o nível antes do comportamento ter sido reforçado. Então esse procedimento, onde há uma suspensão do reforço e o processo que dele decorre, ou seja, um retorno da frequência do comportamento ao nível operante, é conhecido como extinção operante. Existem alguns comportamentos que eles podem ocorrer, por exemplo, se eu coloco um rato numa caixinha, talvez naturalmente de vez em quando ele aperta a barrinha, faz parte da diversão dele na gaiola. Mas enquanto não tem um reforço, ele vai apertar, vamos com a barrinha, três vezes na semana. Depois que, por exemplo, toda vez que ela aperta a barrinha, sai uma comidinha, aí ele volta a apertar, tipo assim, cinco vezes no dia. E aí se eu, por exemplo, cinco vezes no dia é o quantas vezes o rato aperta a barrinha enquanto ele está reforçado. Agora vamos supor que depois de um tempo eu tiro a comida. Aí ele aperta a barrinha, não sai comida. Aperta a barrinha, não sai comida. Aí gradualmente vai voltando a como era antes, quando ela apertava só três vezes na semana, quando não fazia diferença porque não saía comida. Então isso que é a extinção operante, ela faz com que o comportamento volte ao seu nível operante, volte ao seu nível antes dele ter sido reforçado. E isso a gente chama de extinção operante. Então a gente tem duas coisas na extinção do operante. Nós temos o procedimento de extinção do comportamento operante, ou seja, há uma suspensão do reforço e a gente tem uma diminuição gradual da frequência de ocorrência do comportamento, que é o processo de extinção do comportamento operante. Então há uma extinção do comportamento operante, tanto no sentido do procedimento, ou seja, da suspensão do reforço, quanto no sentido do processo, que é um processo gradual, é aos poucos. Tipo assim, você tirou a comida agora, a pessoa não vai apertar mais a barrinha, o grato. Ou a minha namorada, a pessoa que eu estava interessado, parou de me atender, logo eu vou parar de ligar para ela. Não, vai ter um tempo. Essa questão do fato de que a retirada do reforço faz com que um comportamento se extingua, nos mostra que os efeitos do reforço são temporários. Enquanto tem reforço, tem o comportamento. Depois que você tira o reforço, aos poucos o comportamento vai se extinguir. Então o reforço não é eterno. Não é porque você deu comida uma vez para o ratinho que para sempre ele vai apertar a barrinha. Não é porque a pessoa que você está interessado te atendeu que você para sempre vai ligar para ela. Não. Se não tem mais o reforço, se o reforço não existe mais, o comportamento vai se extinguir. Então o reforço não tem um poder de eternidade. Ele não dura para sempre. E aí a gente tem uma coisa que a gente chama de resistência à extinção. O que é resistência à extinção? Vamos de novo nesse exemplo. Eu estou gostando de uma menina, ou de um rapaz, ou de alguma pessoa. E aí eu ligo para a pessoa e ela parou de me atender. A pessoa parou de me atender. Isso significa que imediatamente eu vou parar de tentar ligar para ela. Não. Eu ainda vou continuar tentando por um tempo. Então esse período de tempo que eu continuo tentando, mesmo sem a pessoa me atender, a gente chama de resistência à extinção. Então a resistência à extinção é esse período em que mesmo com o reforço ter sido suspenso, a pessoa continua tentando. Mas aí gradualmente, vai acontecer de um processo gradual, aos poucos o número de vezes vai diminuir. Por exemplo, eu ligava para a pessoa três vezes no dia. Aí ela parou de me atender. Agora eu ligo duas, depois eu ligo uma, depois eu não ligo mais. Então vai ser gradualmente e vai se extinguir. Então a gente pode defender a resistência à extinção como esse período de tempo ou como número de vezes em que o organismo continua emitindo uma resposta mesmo após a suspensão do reforço. E aí a gente vai ter, aí você pode perguntar assim, então, mas o que que vai determinar se a resistência vai ser grande ou se ela vai ser pequena? Existem três fatores que influenciam na resistência à extinção. O primeiro é o número de reforçadores anteriores. Quanto mais um comportamento é reforçado, mais resistente a extinção dele será. Por exemplo, vamos falar que eu comecei a me interessar pela menina essa semana. Eu tô uma semana conversando com ela. Aí, de repente, ela parou de me atender, depois de uma semana que a gente tava conversando. Agora, suponha um outro exemplo. Eu estou conversando com uma menina faz três anos que a gente tá se falando e ela parou de conversar comigo. O que que você acha que vai demorar mais? A pessoa que ficou três anos conversando ou ficou só uma semana? Claro que a pessoa que ficou só uma semana, muito mais rápido vai durar a resistência à extinção. Muito mais rápido ela vai desistir. Enquanto a outra pessoa que tá namorando com ela há três anos, ela vai tentar muito mais tempo retornar, tentar ligar pra pessoa e tentar estabelecer um contato. Outra coisa é o custo da resposta. Quanto mais esforço é necessário para emitir um comportamento, menor será a sua resistência à extinção. De novo, eu tô ligando pra pessoa. Só que a pessoa, às vezes, não me bloqueou no Facebook, ela não me bloqueou no WhatsApp, então conseguindo até acesso a ela. Agora, se for uma pessoa que dificultou demais o acesso a ela, tá muito dificultado, aí é muito mais difícil eu continuar tentando. Ela me bloqueou em tudo, ela apagou o meu número do celular, ela colocou o meu número lá no celular, numa parte que se eu tentar ligar, ela não nem vê a ligação. Então, quanto mais difícil, mais fácil vai ser da pessoa desistir. E outra coisa que influencia é o esquema de reforçamento. O esquema de reforçamento, a gente ainda não estudou ele. A gente vai ter vídeos específicos sobre esquema de reforçamento. Mas, pra gente ter só uma ideia, esquema de reforçamento significa que quando o comportamento, às vezes, é reforçado e às vezes não, ele se torna mais difícil de ser extinto. Então, por exemplo, vamos supor que eu ligava pra essa menina, toda hora que eu ligava pra ela, ela me atendia. Toda hora, todo dia, qualquer... podia ligar três horas da madrugada que ela me atendia. Tá, é uma situação. Agora, imagina uma outra situação. Ela me atende de vez em quando. Tipo, se eu ligar de manhã, às vezes ela atende, ou às vezes ela fala que tá no trabalho, ela não atende. Se for uma pessoa que só atende de vez em quando, vai ser mais difícil eu desistir, porque eu vou pensar assim, ah, se ela não me atendeu essa vez, é porque provavelmente ela tá trabalhando, porque da outra vez ela também não me atendeu quando tava trabalhando. Ah, às vezes ela tá dormindo, porque de vez em quando ela não me atendia quando tava dormindo. Então, vai demorar um tempo maior, porque ela me atendia só de vez em quando. Vocês entenderam isso, né? Espero que tenham entendido, mas de qualquer modo a gente vai ter um vídeo específico sobre o esquema de reforçamento mais pra frente. Agora, pra gente finalizar, pro vídeo não ficar muito grande, a gente vai considerar algumas consequências, alguns efeitos da extinção. A extinção, ela gera alguns efeitos. Eu vou citar três efeitos. O primeiro efeito é o aumento na frequência da resposta no início do processo de extinção. Vou dar o exemplo de novo de ligar pra menina que eu tô gostando. Ah, eu ligava pra ela, oi, legal, a gente conversou, conversou e de repente ela parou de me atender. O que que eu vou fazer? No momento em que ela parou de me atender, eu vou ligar umas dez vezes seguido. Vou ligar, vou ligar, vou ligar, vou ligar, vou ligar. Por quê? Eu vou tentar, de maneira, eu vou tentar aumentar a quantidade de chances pra pessoa me atender. Então, eu ligo, tipo assim, ela parou de me atender agora. Tá, então eu vou ligar umas cinco vezes seguidas, ver se ela atende. Então, percebe? Há um aumento, pelo menos no primeiro momento, só no primeiro momento inicial, há um aumento da tentativa. Depois vai diminuir, depois eu vou desistir. Então, vai ter tipo um pico, ó. A pessoa, o reforço foi suspenso. O comportamento vai subir e depois ele vai cair. Então, assim, ah, a menina parou de me atender. Aí eu vou ligar vinte vezes, depois eu vou desistir de ligar e uma hora não vou ligar mais. Uma outra mudança que pode acontecer é um aumento na variabilidade da topografia da resposta. Então, assim, vamos supor, eu ligava em tal horário. Eu vou tentar ligar em outros horários. Eu ligava em tal número. Eu vou tentar ligar em outro número que ela tem, talvez um outro chip. Então, vai haver uma variedade maior. Porque a gente já viu que quando o comportamento, ele é reforçado, ele tenta acontecer de uma única forma. Eu dei o exemplo do ratinho no vídeo anterior, né? O ratinho, às vezes, poderia apertar a barra de várias maneiras, com as duas patas, com uma pata direita, com uma pata esquerda. Quando o comportamento é reforçado, aos poucos, ele vai tender a acontecer de uma única forma. Por exemplo, o rato, ele vai acabar apertando a barra só com a pata esquerda. E aí, vamos supor que eu tiro o reforço. O rato vai tentar de outras formas. Ele vai tentar apertar com a barra com a pata direita, com a pata esquerda. Ele vai tentar jogar o corpo inteiro em cima da barrinha. Então, a gente é a mesma coisa. A gente vai tentar de várias formas. Deixa eu dar um exemplo. Vamos supor que você bateu no portão da casa de alguém. Ou bateu a campainha, né? Você bateu a campainha, a pessoa não te atende. Aí vai ter aquele momento do pico, né? Você vai apertar a campainha várias vezes. E você vai tentar fazer outras coisas. Às vezes, você vai bater no portão. Às vezes, você vai bater palma. Às vezes, você vai gritar. Então, vai haver um aumento de várias outras formas que você vai tentar para conseguir ver se o reforço acontece. E, por fim, a gente vai ter respostas emocionais, como raiva, ansiedade, irritação, frustração. Acho que isso é fácil de imaginar, né? Eu estou ligando lá para a minha namorada. Ela não me atende. Eu vou ficar com raiva. Vou ficar ansioso. Vou ficar irritado. Vou ficar frustrado. Então, quando o reforço é retirado, ele vai gerar consequências emocionais. Eu espero que vocês tenham entendido. No próximo vídeo, a gente vai estar falando da modelagem. E até mais. Não esqueça de deixar o seu like no vídeo. Se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Ativar o sininho para as novas notificações. compartilhar o vídeo com quem possa se interessar pelo tema. E, no próximo sábado, a gente continua com essa série. E amanhã, no domingo, temos vídeos sobre teologia. Até mais.